Música Municípios, estados e todo o país está sendo mobilizado para as conferências de saúde. Eu converso agora com o presidente do Conselho Estadual de Saúde no Rio Grande do Sul, Cláudio Augustin, que vai nos explicar um pouquinho como é que está sendo organizadas essas conferências. As conferências de saúde tem prisão legal. A cada quatro anos tem que ser feita conferência. Na conferência municipal, qualquer cidadão tem o direito de participar. Algumas cidades maiores, como Porto Alegre, fazem conferências distritais. Então, para te participar da municipal, tu precisa passar pela distrital. E assim outros municípios fazem conferências pré-conferência. Mas todo o cidadão, seja urbano, seja rural, seja de qualquer tipo de etnia, tem o direito a participar. Então, a conferência é esse espaço que vai ser discutido quais são as prioridades, quais de cada região. Esse conjunto de propostas vem para a conferência estadual e será discutido, analisado e vão ser aplicadas no Estado ou vão ser remitidas para Brasília, em que todo o Brasil vão pegar as propostas nacionais e discutir para que tenham um documento final da conferência. E aquilo, conforme a lei, deve ser usado nos planos de saúde, seja no plano municipal de saúde, no plano estadual de saúde ou no plano nacional de saúde. Esse ano nós vamos ter que fazer um plano estadual de saúde. Nós vamos pegar as propostas que vieram, as diretrizes que vieram da conferência estadual e incluí-las, todas elas, dentro do plano estadual de saúde. E esse ano tem uma novidade. Terá que ter no plano estadual de saúde o plano regional de saúde e o plano macro-regional de saúde. Ou seja, cada cidade, cada região vai ter que se enxergar no plano estadual de saúde. Mas, para que isso ocorra, nós temos que fazer boas conferências municipais, com grande participação, com grande discussão, com compreensão de qual é a situação de saúde daquele território. Esse público interessado em participar, então, como participar? Em cada conferência municipal, tem que procurar o Conselho Municipal de Saúde, ver os critérios para poder participar e participe. A presente proposta, a presente soluções para os problemas que nós estamos vivendo. Com a participação de todos, nós teremos uma boa conferência, teremos uma grande mobilização social e vamos garantir o Sistema Único de Saúde.